Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fiosata. No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer essa linda bolsa que tem essas duas ponteiras aqui, ó, na parte de cima. Tem essa alça de ombro e vou mostrar aqui por dentro, ó, o fecho dela é assim e por dentro ela é assim. No tutorial de hoje eu ensino como você pode fazer ela maior ou menor, esse fecho pra mim é o charme dela, olha só, fica a coisa mais linda. O modelo é perfeito, ó, aqui é a parte de trás, tá vendo? Na minha opinião, é um modelo muito versátil, muito econômico, eu não considero que eu gastei muito, eu utilizei 500 gramas. E lembrando, eu comprei uma balança pra pesar a bolsa pra vocês, pra eu poder passar exatamente qual o tamanho que ficou o peso certinho, tá? Durante o vídeo eu ensino vocês a fazerem maior ou menor e eu passo a medida de tudo. Se ficar alguma dúvida durante o tutorial, pode comentar aqui que eu vou estar respondendo, tá? Não se esqueça, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita, deixa aqui pra mim o seu like, porque é muito importante, assim o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas. E caso você tenha interesse, aqui temos o clube de membros do canal, aonde você tem acesso antecipado aos vídeos que serão postados. Se você tiver interesse, o link tá aqui na descrição, junto também com o link dos materiais da nossa aula. Não se esqueçam também de conferir o último vídeo aqui do canal, eu vou deixar uma foto aqui, pra caso você tiver interesse, o link também está aqui na descrição, tá bom? Me siga no meu Instagram pra não perder as novidades que vêm por aqui. Vamos para o tutorial. Vou utilizar 500 gramas de fio de malha residual, você pode utilizar o premium, se é o que você trabalha. Esse meu fio de malha, ele está fino assim, porque eu já usei ele outras vezes e também porque eu cortei esse fio ao meio, ele veio em uma espessura normal e eu cortei ele ao meio. E como eu já usei em outros trabalhos, o nosso fio vai afinando mesmo, tá bom? Eu comprei esse daqui na minha cidade, mas aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link de onde eu compro tanto o fio quanto os outros materiais pela internet. Lembrando que eu não estou vendendo, eu só estou indicando onde eu compro, tá bom? Se você não usa o fio de malha, você pode usar o barbante, o fio náutico, o poliéster, o fio de sua preferência. Vou utilizar uma agulha de crochê de número 5, uma tesoura, um mosquetão, uma argola articulável e linha pra costura. Vamos para o tutorial. Vou iniciar fazendo 21 correntes. Você pode fazer quantas carreiras, quantas correntes você quiser, até chegar no tamanho que você deseja. Essas correntes, elas vão determinar a altura da nossa bolsa. Como eu vou fazer uma bolsa pequena, eu vou fazer 21 correntes. Se você quiser uma bolsa maior na altura, você vai fazendo mais correntes. Então, agora, vamos fazer 21 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito 21 correntes, vou medir pra vocês verem o tamanho que ficou. 21 correntes ficou com 15 centímetros. Então, caso você queira maior na altura, você aumenta a quantidade de correntes, tá bom? Vamos virar aqui, ó. Temos aqui as nossas correntes. Quando nós viramos, bem aqui atrás, temos essas elevações que formam as nossas correntes. Olha, nós vamos pular essa primeira e vir na segunda e fazer um ponto baixíssimo. Eu entro aqui com a agulha na elevação, puxo o fio e passo ele por dentro dessa alça da agulha. Dessa forma. Agora, vamos fazer um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, entro na ondulação, puxo o fio aqui pra frente e fico com três alças na agulha. Pego o fio que vem do rolo e passo por essas três alças. Esse é o ponto meio alto. Nós vamos seguir essa repetição, ponto baixíssimo, ponto meio alto, ponto baixíssimo, ponto meio alto, até chegarmos na primeira corrente que fizemos. Então, ponto baixíssimo, ponto meio alto, ponto baixíssimo, ponto meio alto. Ponto baixíssimo, ó, eu entro aqui na ondulação e a minha corrente continua aqui, tá vendo, ó? E vamos seguir dessa forma até chegar na primeira corrente que nós fizemos. Fiz a repetição até chegar na primeira corrente que nós fizemos. E eu finalizei com um ponto meio alto. Sempre vamos finalizar a carreira com uma corrente. Eu gosto de entrar aqui, ó, no último ponto e puxar esse pedacinho de fio lá do início pra já ir arrematando ele. Agora, vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer o contrário. Onde eu fiz ponto meio alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E onde eu fiz um ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto meio alto. Lembra que eu falei pra vocês que eu finalizei com um ponto meio alto? Então, essa carreira eu vou começar com um ponto baixíssimo. Então, eu entro aqui, ó, no primeiro ponto, puxo o fio e faço ponto baixíssimo. Puxar um pouquinho aqui esse pedacinho de fio. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto meio alto. Então, eu entro aqui e faço ponto meio alto. No próximo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, eu vou fazer um ponto meio alto. No próximo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto meio alto. Vamos seguir dessa forma até o último ponto da carreira, bem aqui. Fiz aqui até o último ponto da carreira. Sempre vamos finalizar a nossa carreira com uma corrente. Eu finalizei aqui com um ponto meio alto. Viro o meu trabalho e vou seguir dessa mesma forma. Onde eu fiz ponto meio alto, eu faço ponto baixíssimo. E onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu faço um ponto meio alto. Então, se eu finalizei a carreira anterior com um ponto meio alto, eu vou iniciar essa carreira com um ponto baixíssimo. Entro aqui no primeiro ponto, puxo o fio e faço ponto baixíssimo. Vou no próximo e faço ponto meio alto. Vou no próximo e faço ponto baixíssimo. Nós vamos seguir essa repetição por várias carreiras até dar o tamanho que nós queremos. Eu vou fazer aqui e mostro pra vocês. Fiz aqui algumas carreiras. Eu vou medir pra vocês verem o tamanho que ficou. De comprimento, ficou com 45 centímetros. De altura, ficou com 16 centímetros. Agora, vocês vão entender o porquê que assim é de altura. Nós vamos pegar a ponta desse trabalho e trazer ela pra cá. Dessa forma, formando um triângulo. E essa daqui, a outra ponta, vamos subir. Formando outro triângulo. Agora, vamos dobrar essa bolsa. Dessa forma, ó. Pega essa ponta e traz pra cá. Dessa forma, tá vendo? Vou refazer aqui com vocês, ó. Tá assim. Vamos trazer esta ponta pra cá e formar o primeiro triângulo. E essa daqui, vamos subir e formar outro triângulo. Agora, vamos pegar essa ponta e subir assim, ó. Por isso que essa parte é a altura. Ó. E aí, nós precisamos costurar. Eu vou só colocar aqui, ó. Eu vou prender aqui com um marcador. Aqui. 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 E do outro lado. Eu vou prender aqui e volto pra gente fazer a costura. Eu prendi aqui só pra dar a forma, pra vocês entenderem como vai ficar a nossa bolsa. Esse é o espaço que nós vamos ter de altura, tá bom? Ó. Agora, vamos fazer o seguinte. Separa uma boa parte do fio. Sim, tá bom. E corta. Agora, vamos puxar ele aqui. Se você tiver agulha de tapeceiro, você coloca a sua linha na agulha de tapeceiro pra gente costurar. Se você não tiver, você pode costurar com agulha de crochê. Eu vou colocar a minha linha na agulha de tapeceiro pra que a gente possa fazer a nossa costura. Já estou com a minha linha na agulha de tapeceiro. A agulha de tapeceiro, ela nada mais é do que uma agulha maior. Tá vendo? Mas, gente, facilita muito na hora da costura. Se vocês puderem, comprem. Se eu não me engano, aqui na minha cidade, eu devo ter pago um real nela. Compensa bastante, tá? E é um material bom. Não é uma coisa que você compra e vai estragar. Tem umas de plástico também. Eu não sei o preço, mas eu sei que existe. Bom, então, puxamos aqui, né? Vou retirar o meu primeiro marcador. Eu vou deixar com zoom pra vocês conseguirem ver bem, tá? Bom, vou até dar um pouquinho mais de zoom, ó. Ó, então, estou aqui com a minha primeira parte. Vou entrar com a minha agulha aqui. Essa parte da costura é opcional. A costura que você vai realizar. O importante é você costurar bem essa parte, tá? Arruma bem aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Como se fosse em cara... É, enrolados, né? Então, eu volto praquele lado de lá. Passo nos pontos aqui e puxo o fio. É importante que puxe bem o fio pra que fique bem costurado, tá vendo? Agora, eu volto daquele lado. Não tem um ponto certo pra você pegar, mas pega, ó, uma alcinha de cada lugar que você tá juntando, vou falar assim. Pra que fique bem costurado. Ó, voltei lá praquele lado, entro em um ponto, entro em outro, ó. Tá vendo? Duas alcinhas na agulha. E puxo o fio. Olha só como tá ficando a costura. Fica uma costura discreta, tá vendo? E vamos continuando aqui, ó. Vou no próximo. Se você gosta de outra forma de costurar, não tem problema, tá? Pode fazer do mesmo jeito. No próximo. Como eu falei, é só você pegar dos dois lados pra que costure bem. E sempre puxa bem, ó. Já deixa aqui pra mim o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aqui o que que você tá achando dessa bolsa. Ó, tá vendo? Tá vendo essa mesma costura que nós vamos fazer por toda essa parte até chegarmos aqui nessa ponta. Eu vou costurar até chegar na ponta e volto com vocês. Costurei aqui, olha, toda a bolsa deste lado. Pra gente finalizar, como vamos fazer? Vamos cortar esse fio, passar ele por dentro dos pontos e depois costurar a sua ponta pra que não solte. Eu vou colocar ele aqui pra dentro e depois costuro ele pra que não solte. Agora, eu vou ensinar pra vocês como vamos costurar o nosso outro lado. Esse vai ser um pouquinho diferente. Pego aqui a quantidade de fio que eu acho necessário e corto. Vou fazer um nó aqui na ponta. Aí. Fiz o nó, o outro lado que eu não fiz o nó, eu vou colocar na agulha de tapeceiro. Agora, vamos entrar aqui no primeiro ponto. Só que aí nós vamos entrar por dentro da bolsa, ó. Entro aqui por dentro. Ó, não vai passar. Tô puxando. Porque você fez o nó. Depois, você costura aqui, ó, no cantinho. Esse pedacinho de fio pra não ficar aparecendo. Retiro aqui meu primeiro marcador. Arrumo aqui a bolsa. E vou entrar no ponto aqui, ó, do outro lado e passar o fio. É isso que vai ser diferente da outra costura. Porque como o fio não estava já na bolsa, nós temos que fazer esse nó pra prender bem. E o resto, vamos seguir igual nós fizemos daquele lado. Vamos costurar toda a bolsa até aqui embaixo, o último marcador. Quando chegar lá, vamos cortar o nosso fio. E vamos passar o fio por dentro de alguns pontos pra depois costurar a sua ponta. Então, eu vou fazer aqui e volto pra que a gente reproduza a alça. Costurei aqui os dois lados. Ficou assim. Ó, embaixo. As pontas. O legal é que fique o mais pontudo assim possível, tá? Agora, vamos fazer a nossa alça. Pega o seu fio. E vamos entrar aqui em uns cinco pontos, ó. Pega aqui. E vamos fazer pontos baixos. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Se você quiser a sua alça mais grossa, aí você faz mais do que cinco pontos baixos. Faz uma corrente, vira o seu trabalho. E aí, agora aqui, nós vamos voltar a trabalhar o mesmo ponto da bolsa. Então, um ponto baixíssimo. Um ponto meio alto. Um ponto baixíssimo. Um ponto meio alto. E aí, nós vamos ficar com quatro pontos. É normal, tá? Agora, vamos fazer uma corrente. Virar o nosso trabalho. Se eu terminei com um ponto meio alto, eu vou começar com um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto meio alto. No próximo, um ponto baixíssimo. E por último, um ponto meio alto. Vamos finalizar com uma corrente. Eu fiz o último ponto meio alto. Então, eu vou começar com um ponto baixíssimo. É exatamente igual nós fizemos no início da nossa bolsa. Só que agora, pra alça. Eu vou fazer aqui, até o tamanho que eu quero e mostro pra vocês. Fiz aqui a minha alça. Eu vou fazer ela pequena. Vai ficar assim, ó. Mas você pode fazer o tamanho que você quiser. Vou medir aqui. Ficou com 26 centímetros. Mas você pode fazer ela maior, tá? Agora, vamos cortar. Puxo. E vou prender essa alça desse lado agora. Aí, agora, ó. Eu vou no próximo ponto. Entro aqui. E levo o fio pra lá. Vou no próximo ponto. Entro na alça. Puxo o fio. E no último, a mesma coisa. O pedaço de fio que sobrou. Vamos passar mais uma vez. O pedaço de fio que sobrou. A gente passa por dentro dos pontos e depois costura a ponta. Agora, nós vamos fazer o fecho. Você tem duas opções. Da forma que eu vou ensinar. Mas, se você não gostar do modelo do fecho, você pode fazer colocando um botão aqui, ó. De imã. Bem aqui, ó. E aí, vai ficar preso assim. Ou um em cada ponta aqui, ó. Aí, é bom você ir arrumando a sua alça. Dá uma dobradinha assim, ó. Pra ficar um charme nela. E agora, eu vou ensinar como eu vou fazer o meu fecho. Vamos precisar do mosquetão, fio de malha, agulha e a nossa meia... A nossa argola articulável. Ela vai aqui assim, ó. Escolhe o lado que você quer que fique na frente. Eu vou querer esse aqui mesmo. Vamos colocar aqui, mas depois a gente vê se o nível dela tá certo. Na altura certa. Ou se precisa ser mais pra baixo, mais pra cima. Só pra vocês entenderem como que vai ser esse fecho, tá? Vai ser assim. O nosso... Mosquetão, nós vamos prender assim. E vai vir um fecho aqui. Agora, ó. Tá vendo que precisa vir mais pra cá? Agora, eu vou pegar o meu fio de malha. Ó, eu vou tirar aqui o mosquetão. Vou deixar a nossa bolsa aqui do lado. Pra que a gente possa fazer o nosso fecho. Vamos iniciar fazendo uma corrente. Assim. Entro aqui. Ó. No mosquetão. Entro com a agulha. Puxo o fio aqui pra frente e faço uma corrente. Entro novamente e faço... Corrente não, me desculpem. Ponto baixo. Estamos no nosso segundo ponto baixo. Entro novamente e faço um terceiro ponto baixo. Entro novamente e faço o quarto ponto baixo, ó. Dessa forma. Agora, vamos fazer uma corrente e mais pontos baixos. Um, dois, três. Vou fazer só três. Deixa eu ver. Vou fazer quatro. Vamos ver como que fica. Aí, vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho. Arruma o seu ponto. Desde o primeiro ponto, continua fazendo ponto baixo. Finalizou a carreira, uma corrente. Volta fazendo ponto baixo. Eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessária e mostro pra vocês. Fiz aqui oito carreiras, vou medir pra vocês. De altura, ficou com oito centímetros. De largura, três e meio, tá? Um jeito pra vocês saberem se já tá bom, vamos arrumar aqui, ó. A nossa argola articulável. Deixa eu ver, acho que eu vou colocar ela mais pro centro e mais pra baixo. Vamos ver se assim vai ficar bom. Aí, agora, vamos colocar aqui. Vou dar um zoom aqui, peraí. Assim vocês veem melhor. Aí, nós vamos prender aqui atrás. Ó, tá vendo como pra mim tá bom assim? Mas se você quiser maior, você pode colocar a nossa argola articulável mais pra baixo e fazer mais desse fechamento aqui, ó. E ele vai ficar mais ou menos aqui. Eu vou deixar ele preso lá. Pra gente ter uma ideia mesmo certinha de onde costurar ele. E aí, nós vamos entrando aqui por dentro, saindo aqui. Pra fazer essa costura, ó. Puxa, vem aqui nesse ponto. Puxa o fio. Volta aqui embaixo, passa o fio aqui pra dentro e puxa bem. Vem aqui, ó. No próximo ponto, passa o fio. Eu venho aqui por dentro, peraí que saiu muito pra baixo. Aí. Passo o fio aqui pra dentro. E vamos no último ponto, ó. O meu quase que não dá. Cortem o fio um pouco maior. Agora, vamos ver se vai dar o meu. Passa pra cá. E por último. Aqui pra dentro. Aí, eu vou ter que costurar bem essa ponta pra não soltar. Deixa eu tirar esses fios aqui, pra vocês não se confundirem, ó. E aí, fica assim. Eu vou tirar o zoom pra vocês verem. E assim, fica o resultado da nossa bolsa. Olha só, que coisa linda. Na minha opinião, fica uma parte fechada bem. Porque o ideal dessa bolsa é pra usar no ombro. E eu vou medir pra gente ver as medidas finais dela. De comprimento ficou 20 centímetros. De altura ficou com 14, quase 15. E a bolsa, a alça, desculpem. De comprimento ficou com... Aqui tá dando 29, mas eu acho que foi um pouco menos. De comprimento e de largura, 3,5. Esse foi o resultado da bolsa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita. Deixa aqui pra mim um comentário do que você achou desse modelo. Se tem algum modelo que eu ainda não ensinei aqui no canal, pode comentar que eu trago pra vocês, se eu souber. Não se esqueçam de me seguir no meu Instagram e curtir esse vídeo. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.